Fala, fala galera, tudo beleza? É League Games BR trazendo mais um vídeo de Runeterra E como eu prometi no vídeo passado, eu vou trazer pra vocês agora Trundle Lee Essa versão aqui eu vi o Glopp usando e é muito, muito, muito boa Como eu falei, essa versão aqui do Lee Sin com Trundle tem um potencial muito maior de vencer o jogo late game, certo? A versão com Zed é um pouco mais bruta no início, mas late game dá uma caída se você não tiver Lee Sin, complica muito Essa versão aqui, você tem obviamente o Lee Sin e você tem o Trundle também que é muito, muito bom pra você de fato ganhar jogo Tem um presságio aqui que é pra você dar sobrepujar pro Lee Sin também e tal Tem essa alvorada aqui que serve muito pra você usar no Trundle, num round de ataque Aí o Trundle com sobrepujar depois que ele upa fica extremamente roubado e tal Então bem forte pode ser o letal também Obviamente tem Lee Sin, só que, sei lá, a carta chave do deck, por incrível que pareça, é o Vidente Por quê? Porque o Vidente, cara, você sempre vai querer na mão inicial Porque seu deck é repleto de magias E aí você vai sair bufando, bufando, bufando Se vocês olharem aqui, tem apenas 16 unidades E o que acontece? Do nada você vai comprar um Lee Sin full bolado Vai comprar um Trundle também muito, muito forte E você pode comprar também Assassina das Sombras de fato, com dano pra ser assassina Além do mais, você pode comprar um Mordador de Rios, que fica comprando feitiços pra você sempre Muito, muito forte, que vai sempre poder golpear em todas as rodadas Então é extremamente roubado Além disso, o deck conta com súplica pra comprar campeão Ele se defer pra você não deixar seus bichos morrerem E obviamente ficar combando com o Vidente Essa carta aqui que é extremamente roubada com o Vidente com o Lee Sin no campo Muito, muito forte Poção pra dar uma segurada em decks agros Palma pra segurar também em decks mais agros Denai com certeza E uma meditação também pra comprar muita magia quando você estiver precisando E a fúria do dragão aqui também tá só pra dar letal, beleza? Espero que vocês tenham curtido aqui a ideia do deck Então vamos pro vídeo Beleza, galera? Olha só agora, mano Eu falei pra vocês que ia trazer um deck de Lee Sin Trundle Que ele é um deck melhor no late game Do que o Lee Sin Zed E tipo, tô exatamente enfrentando o Lee Sin Zed No vídeo passado a gente trouxe o Lee Sin Zed e enfrentou o Lee Sin Trundle Agora meio que as coisas mudaram, né? Vamos agora jogar com a matchup inversa, cara Ó, eu sempre vou querer o Vidente, mano Sempre vou querer o Vidente Sempre, sempre, sempre Cara, eu vou querer essa meditação porque eu tenho onda sônica, velho Eu vou fazer esse bichão aqui Buffar muito, muito, muito a próxima carta que eu comprar, cara Vai ser... Cara, vai ser da hora, vai ser da hora Vocês vão ver os monstros que dá pra comprar por conta do Vidente Vocês vão ver, mano O monstro que dá pra comprar por conta do Vidente Nossa, o cara já meteu ali um bode, mano O cara já meteu um bode Se ele bater, eu congela ele do aço quebradiço E é isso mesmo que a gente vai fazer, mano Aço quebradiço na cabra Aliás, é cabra, não é bode, não, velho É cabra, meus amigos Toma na cabra aqui Cabra não vai nem bater, mano Não vai ganhar nem gema, cara Mano, onda sônica com esse cara Vai vir full criminoso Eu espero que a próxima carta venha um feitiço Que é pra deixar a gente bufar mais coisas A não ser que pode vir um licinho, vai Pode vir um licinho na próxima rodada Eu tô precisando de um licinho Pra gente colocar pressa nesse cara O cara tá pensando muito, velho O que será que ele... Ele vai bufar essa cabra, mano? Mano, o cara deu um bastião, velho Na cabra, velho Caraca, velho Isso aqui é vontade de... Mano Eu sei que a próxima carta que eu comprar aqui Vai ter mais 3 de ataque e mais 3 de defesa Isso é só pra esse cara... Esse maluco não dar uma de doida, velho O cara vai ter um bastião na cabra, mano Meu Deus, velho Só pra ganhar uma gema, velho O cara gastou o bastião pra ganhar uma gema Compre o licinho agora Nossa, palma Vocês vão ver agora o que é que a gente vai... A próxima carta de bicho que a gente vai comprar, mano Se liga no crime, velho Vai tá muito roubada, velho Se eu não perder as contas vai tá com mais 5 aí as coisas Beleza Na próxima a gente lida com palma O cara é palma Vai tentar matar meu bichinho aqui, meu vidente Mas vai tomar uma palma Opa É, vai tomar uma palma aqui, uma palminha Eu acho que agora é a hora de um denar, mano O licinho com sobrepujar é extremamente chato Então eu vou dar um denar Já tô bufando a próxima carta Cara, quem eu comprar aqui vai tá giga, mano Giga Eu sei que ele pode dar gema aqui no licinho Puxar meu vidente Aí meu vidente tá morto Porque isso aqui eu não consigo usar, né Mas... É... Melhor do que um licinho com sobrepujar Ele já perdeu a lamb na Zenith Tal Então ele ia comprar outra E aí... Fica melhor assim Cara, eu consigo ainda usar mais um aço quebradiça E é isso que eu vou usar Que é pra bufar ainda mais a carta Que eu vou comprar aqui de bicho, cara Eu não quero nem saber qual é O que eu sei é que ela vai vir de um jeito, cara Animal, velho A carta vai vir extremamente roubada, velho Mano, ele não bateu com o licinho Vai tomar um congelar Vai perder a cabra sem ganhar gema E eu ainda vou ficar com meu vidente no campo Sendo que eu consegui bufar mais uma vez, cara Nossa, velho Compre a braba agora O licinho outro ano Vai Eita, mano Olha esse bicho aqui, velho 8 barra 9 O vidente, mano 8 barra 9 Vou usar essa magia aqui Vou dar mais 2 Mais 2 pra próxima carta que eu comprar Pode... Pode... Pode vir, mano Pode vir aí, mano Nossa, velho Cara Vou usar isso aqui de novo Mais 4 Mais 4 pra próxima Olha o licinho que vai vir Nossa, veio 5 ou 6 o licinho, mano 5 ou 6 o menino do licinho Veio, vou bater open com o S Que ele não vai blocar com o licinho, né Apesar que ele pode blocar Ele consegue uma barreira Consegue, né Mas beleza, vai Pode pegar sua barreira aí, mano Pode pegar sua barreira Agora se não tiver Vai passar 8 Caraca, mano Meu licinho tá Tá 5 ou 6 Mas as próximas Vai tá melhor ainda, mano Beleza Ele vai dar barreira pro licinho Conseguiu blocar isso aqui Tranquilo O licinho dentro tá 3 de 8 Tá tranquilo Enquanto meu licinho já tá upado, mano Meu licinho já tá upado Na próxima Eu tenho palma Pra esse bicho não bater Compre um bicho Outro licinho Meu Deus Os 2, 5 ou 6 Isso aqui não foi muito bom, não Vai Não foi muito bom, não Foi não, foi não Mas cara, na próxima Vai ser um OTK louco, velho De licinho, velho Que eu vou pegar Desafiar com esse cara Nossa, não quero nem ver, mano Não quero nem ver, velho O bagulho aqui vai ser louco Eu vou esperar um pouco aqui Que eu acho que vou ter que Dar palma nesse licinho Acho que vou ter que dar palma No licinho Ele vai tentar matar isso É, eu vou dar palma Eu vou dar um assassino Deixa eu tentar vir com um palma Na próxima a gente vem com o licinho, né Beleza, tá lá Tá salvo, mano Mais 2, mais 2 Pra próxima carta É Cara, não sei, mano Vamos lá Vamos fazer isso, vai Mais 2, mais 2 E comprou outro licinho Nossa, velho Ah, tá trolando, mano Ah, não Achei que o licinho tava 5, 5 O licinho veio do fundo, esse Esse veio do fundo do deck, mano Vamos lá Artista sonhadora Vamos ver qual é o sonho desse cara, mano Eu sei que o meu sonho É Vim com o licinho aqui cabuloso Na próxima Hum, escudo de feitiço pro licinho Beleza Isso é bem interessante pra ele, vai Eu sei que eu vou baixar meu licinho Vou ganhar um monte de ion da sônica O que me deixa safe Nossa Isso aqui é muito bom O Cântico dos Trolls é bem interessante, cara Bem, bem interessante mesmo É Eu consigo tirar o O escudo de feitiço do licinho, né Do licinho vai ficar com 8 Vai bater 16 Cara, eu consigo usar os Eu tenho uns 5, mano Eu já consigo, né Ok, peraí Calma, calma Calma que o negócio é vim brabo aqui pra você, mano Hum, se esse cara tiver um denai 9 Se ele tiver denai tá safe Aí agora eu dou Desafiar pra esse cara E eu dou 2 mais 0 Mano, só sei que Quem que eu comprar agora Vai tá fubufado, né Olha isso, mano Olha o que o Vidente tá fazendo, mano Pega o licinho Bate aqui E você Eu vou puxar esse aqui, mano Que aí você não morre e tal E ele vai blocar com demais Mano, olha isso, mano Será que ele tem denai? A única salvação desse maluco É um denai, mano A única salvação do cara É um denai Porque senão Meu amigo Olha o licinho Criminoso, cara Graças a quem é o Vidente, mano Cara, eu tô muito curioso Pra ver o quanto O quão forte a próxima carta vai tá, cara Vai tá muito Giga, mano Cara, que deck gostoso de jogar, mano Esse aqui Esse aqui eu acho que é até mais interessante Que o outro, mano O licinho Zed é meio que Muito simples jogar, velho Não tem muita jogada diferente Isso aqui, cada partida, velho Fica uma loucura, pô Porque você bota o Vidente no campo Sai fazendo malabarismo do nada Você compra os caras Giga, mano 10x10 Isso compra os caras pro monstro, velho Cara, vai tomar muito dano agora, velho 8 de dano no licinho Na bicudaça Opa Cala a boca no licinho, mano Mas ainda toma bicuda Eita, mano Meu Vidente aqui ficou trollado, mano Caraca Chato, hein Chato Isso aí foi chato, mano Chatinho, mano Chatinho, cara Ele toma bicuda, né Ainda Beleza Toma bicuda Ele se volta pra mão Pede o sobrepujar É o que importa, mano É o que importa Esse cara agora fez uma play boa, mano O cara deu silenciar no meu bichão Bufadaço E desceu ainda 3x2 Foi bem interessante pra ele, cara Deixa eu ver agora Quem é que eu vou comprar, cara O cara só tem duas cartas O cara já perdeu completamente a potência E olha só O licinho 8x9, cara Se eu perdesse aqui Eu nem reclamava, mano Eu comprei um licinho 8x9 Infelizmente Foi outro licinho Se fosse o Trundle Imagina, mano Imagina se fosse o menino Trundle, cara Eu vou dar um stun no licinho Que é pra evitar Perdas, eu diria Eu vou evitar perdas Vamos evitar perdas Bufando mais uma vez a galera aqui Vou vir com o assassino Comprando algo É sempre interessante Comprar feitiço Mas você com o licinho na mão Você não precisa, né, mano Você com o licinho na mão Não precisa de nada, velho Não precisa de nada Eu acho que o cara vai dar sorrenda, pô Três cartas da mão Não tem o que fazer, não, velho Eu tô com a bancada maior Na próxima eu vou vir com o licinho Dando bicuda nos caras Eu não sei, mano Eu acho que o cara vai dar sorrenda, cara Essa, cara Foi muito da hora, velho Muito da hora Eu, particularmente, acho muito mais divertido Jogar com esse deck Se você tá pensando em fazer Licin Zed ou Licin Trundle Cara, faz Licin Trundle Que é muito mais divertido Agora, se você não tiver Trundle Ou tiver Zed Aí faz Licin Zed Que aí fica de boa Hum, Zedão, mano Zedão vai bater agora, hein Opa! Olha essa Assassino, meus amigos É disso que eu tô falando O poder do Vidente, mano É isso aqui que eu tô falando, mano Manda que o cara não bateu Ah, sim Eu tenho um licinho Ok É disso aqui que eu tô falando, cara E olha só Essa carta aqui Dá Dá sobrepujar pro meu licinho, mano Aí acabou pro cara, velho Só que o cara Fala aí se essa aqui não é um assassino, mano Fala aí, mano Fala aí, cara Hashtag essa é assassina aí no chat Bota aí no chat, mano Se você tá vendo aí no YouTube Essa é a assassina que o povo quer ver, mano Cara, eu não vou bater não Eu vou tirar essa E vou dar Mano Eu achei que eu ia ter o bagulho, mano Essa foi Miss Play, mano Essa foi Miss Play Eu achei, mano Se você contemplar uma carta com oito ou mais de custo Desse sobrepujar a regeneração É um aliado, cara Mas eu esqueci que eu não tenho pilar, mano Essa foi Miss Play Hashtag L Games Criminoso, pô Dando Miss Play demais aí, velho Ó A parada é o seguinte agora Licinho dando bicudona No Licinho Isso aqui pode bater em qualquer um Pera aí Vamos com essa Licinho Puxando o Licinho Que tem mais defesa Esse aqui tem que sobrepujar E cara Segura aí, velho Você tem três cartas da mãe E tem 10 manas Esse aqui vai passar oito Se ele tiver outro cala a boca Que ele consegue lidar com isso Com o Licinho Mas ainda toma bicudona Se ele tiver outro cala a boca Ele consegue segurar, velho Porque ele dá Dá nessa carta Dá no Licinho Mas o Zé dele perde, né O Zé dele perde Outro cala a boca Será, velho Mano, impressionante Como ele tá segurando Nossa, roupa de vida Cala a boca Será agora? Não é, né Ele tá dando um GG Acho que desistiu Desistiu, né Desistiu? Pois é Desistiu Tá lá, galera Tá lá, galera Licinho, mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fala aí, mano Se o vídeo não é da hora Fala aí Misplay Cabuloso aqui Tentando Esqueci, pô Eu não contemplava a carta Correta mais de cuspa Esqueci, cara Esqueci E lembrando A gente faz live Todos os dias Às 7 horas da noite Aqui no YouTube E lá no site roxo O link na descrição É mais, valeu Falou